Parece que você nunca amou ninguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Eu acho tão bonito esse bole-bole, esse remelês No fungado do fole, venha cá neném, não deixe pra depois Que a noite o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Mas toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Te pego no salão e levo pra dançar Te colo no meu corpo pra gente chamegar Parece brincadeira esse teu olhar É feito o braço aceso, pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar É feito o braço aceso, pode me queimar Pode me queimar É feito o braço aceso, pode me queimar É feito o braço aceso, pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar É feito o braço aceso, pode me queimar Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Eu acho tão bonito esse bole-bole Esse remelexo, o fungado do fole Venha cá neném, não deixe pra depois Que a noite o safoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o safoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o safoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o safoneiro toca pra nós dois Pra nós dois, a noite inteira o safoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois